No primeiro dia da paralisação de 48 horas definida na última Assembleia, os trabalhadores e trabalhadoras em educação da Rede Municipal de Salvador realizaram uma manifestação em frente à Secretaria de Educação do município. Nós estamos hoje no primeiro dia de paralisação, reivindicando do prefeito de Salvador que ele apresente uma nova proposta para os trabalhadores de educação. Nós não aceitaremos, em hipótese alguma, o reajuste zero e substituir a mudança de referência que equivale a 12 mil por cento para o reajuste salarial. Essa educação que o prefeito de Salvador prega para a nossa sociedade é uma ilusão, porque não só as estruturas das escolas estão em péssimas condições, merenda escolar, assim também como a valorização profissional. Estamos paralisados por 48 horas justamente porque a prefeitura não cumpre o que é de direito dos trabalhadores. Estamos há dois anos sem aumento. Ele está querendo dar o que a gente já tem direito, que é o Anil, e tirar a isonomia, que é tirar aposentados e reda de ter também o aumento deles. O movimento que hoje está acontecendo é fruto dessa falta de consideração com os professores e a falta de cuidado com o poder público, com a educação. O Executivo Municipal, ele diz que as escolas estão funcionando em condições favoráveis. Não é verdade. Eu sou professora de educação infantil e não tenho auxiliar em sala. São crianças de 3 a 5 anos de idade, que não tem um apoio. É um adulto para 20 crianças. São crianças que precisam ir ao banheiro sozinhas e elas precisam de acompanhamento. Não tem condição. Com música, faixas e cartazes, a categoria protestou por reajuste salarial, melhores condições de trabalho e contra as reformas do governo Temer. Infelizmente, o prefeito Neto está fazendo justamente o que o governo Temer está fazendo. Então, tem que ter todo mundo junto, unido, por qualidade da educação, que é o que a gente precisa. Por isso, nós estamos nas ruas, nós estamos aqui nos manifestando e continuaremos na luta com o apoio dos pais e dos estudantes, que com certeza estão do nosso lado e também o povo dos trabalhadores, que nossa luta também não é só por reajuste salarial. E retornaremos a uma assembleia para decidir a greve por tempo indeterminado. Legenda Adriana Zanotto